Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu irei disponibilizar para todos vocês aí o filme de One Piece Head É isso mesmo, eu vou estar falando aí onde e como você pode assistir e no final do vídeo eu vou mostrar os locais para você assistir hoje Sem estar aí assistindo nos cinemas Mas para entender melhor galera eu peço para vocês ficarem até o final do vídeo Desde já, deixar seu like e se inscreva no canal do Bucky nessa tropa né de você que ainda não é inscrito É sério galera, não saia do vídeo sem se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like Você fazendo isso galera eu vou disponibilizar duas formas para você assistir aí o filme do One Piece Head Beleza? Na descrição eu vou deixar meu Instagram do canal, arroba canal do Bucky tudo junto Toda vez que você tem um vídeo no canal eu posto lá no Instagram E meu Instagram pessoal, arroba underline Gleison Rodrigues E abaixo o meu grupo do WhatsApp do canal do Bucky O quinto e último grupo Bucky eu quero entrar nos outros grupos porque esse grupo está muito, muito lotado Vai nos meus vídeos mais antigos do canal Lá tem o grupo 1, grupo 2, grupo 3 e também o grupo 4 Antes de começar o vídeo galera eu quero mandar um salve para as pessoas que comentou aí no meu último vídeo Um salve para Maria, para o Dejivan, para o Orlando Souza meu amigo que sempre comenta Para o WLAD e o último aí Alan Victor Gomes da Silva Um salve e um abraço para todos vocês Se vocês querem salve no próximo vídeo galera é só aí deixar qualquer comentário no final a hashtag canal do Bucky Falando tudo isso galera, bora começar Bom galera, primeiramente a Diamond Filmes antecipou o lançamento aí do filme de One Piece, o filme Red Que terá sessões de pré-estreia a partir de hoje, dia 2 de novembro E entra em cartaz oficialmente aí em 3 de novembro E a partir de hoje o público já pode garantir ingressos para a semana de estreia do filme De 2 a 9 de novembro Confirmando aí o sucesso da franquia, o filme se tornou uma das maiores Big TDs no Japão Em sua semana de estreia No Brasil aí os fãs mostram a grande expectativa para o One Piece Filme Red Desde que a Diamond Filmes anunciou o filme e agora chegou a hora de todos os sotacos brasileiros Comprarem seus ingressos e assistirem essa maravilha pela primeira vez nos cinemas Com isso galera, é o primeiro filme aí de One Piece disponibilizado nos cinemas, nas telonas aí Os outros filmes que teve de One Piece, ele conta, no caso, ele não passou nos cinemas Eles foram já diretamente nas plataformas de streaming Esse é o primeiro filme de One Piece disponibilizado nas telonas Bucky, os outros filmes, eles eram canônicos? Não, eles não eram canônicos Era filme, digamos, aleatório que não era canônico E passaram por passar, quem é fã de One Piece iria assistir e iria gostar bastante Mas tudo indica que esse novo filme de One Piece, ele seja parte da história e se torne em algo canônico Não foi nada confirmado aí pelos autores Mas possivelmente One Piece Filme Red será um dos filmes, né? Pode ser que tenha mais filmes canônicos do One Piece depois desse Mas aí a probabilidade desse filme se tornar canônico é em torno aí de mais de 80% Galera, então você que é fã de One Piece, que é fã de um anime, você tem que assistir esse filme E agora eles vão estar liberando primeiramente nos cinemas brasileiros Depois nas plataformas de streamer A retentora, como todos sabem, da plataforma de streamer de One Piece aqui no Brasil É a Crunchyroll Então o primeiro local, depois que sair dos cinemas, vai passar aí, no caso, na Crunchyroll Bucky, mas você falou que ia disponibilizar dois locais para estar assistindo Então vamos lá, galera, eu vou deixar aí um dos inscritos do canal Ele vai deixar primeiro no Drive, o filme de One Piece, filme Red E também ele vai lançar aí no Mega Então assim, vai ser dois locais que eles vão estar comentando aqui nesse vídeo Eu vou deixar um coraçãozinho também Bucky, no caso aí, encerrou, no caso, entre agora Não consigo assistir o filme porque esgotou É simples, galera, é só entrar no dos grupos do WhatsApp Como eu falei para todos vocês, muitas pessoas me chamam no Instagram Eu peço até desculpa por não responder, mas são muitas Falando, Bucky, manda o link Eu falo, pessoal, tá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp Pessoal, Bucky, o grupo tá lotado É simples, é só entrar nos meus vídeos mais antigos do canal E ir lá clicar no link do grupo do WhatsApp Tem um grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4 Vai nos meus vídeos mais antigos, de 6 meses atrás, 7 meses, há um ano também Que o canal tem bastante tempo E nos vídeos mais antigos tem o link do WhatsApp dos outros grupos Mas em primeira mão, galera, aí pelo menos acredito que em torno de 15 dias Esses locais que eu mostrei, que eu estou falando para vocês Que vai ser comentado nesse vídeo Ele vai disponibilizar aí para todos vocês Eu peço que quando for compartilhar com alguém Pessoal, compartilha esse vídeo para as pessoas estarem entendendo aí Sobre tudo isso, sobre o filme de One Piece Conhecer também aí o meu canal Que também vai estar me ajudando bastante Porque a minha meta, galera, para esse mês de novembro É bater 50 mil inscritos Eu conto com a ajuda de vocês E breve eu vou fazer o vídeo de especial 40 mil inscritos no canal do Bucky E fazer aquela divulgação que eu tinha prometido a todos vocês Então é isso, galera Minha meta de likes para esse vídeo é de mil likes Eu batendo essa meta, eu trago para vocês aí Uma forma que mesmo dependendo do acesso de pessoas Vocês vão conseguir assistir o filme de One Piece Qualquer dia e qualquer horário Mas eu primeiro preciso bater essa meta de mil likes Para trazer aí, no caso, especificamente Sem acesso limitado, um acesso sem limite Para todos vocês assistirem o filme de One Piece, filme Red E você aí que tem condições Também eu indico vocês que tem condições Você que mora perto de cinema aí Na sua cidade, no seu estado Assistam o filme de One Piece Red Se tiver de cartaz aí na sua cidade, no seu estado Vê nas telonas É uma forma bem diferente aí De assistir anime e também muito boa Beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, galera Espero que todos vocês aí tenham gostado E como vocês já sabem Eu vou ficando por aqui Um abraço do Bucky Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau 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 Tchau